Olá, sejam todas e todos muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala com o Jurídico, gravado aqui pela Explay TV, um projeto do Escritório Toqueto e Rosso Advocacia. Eu sou Tamiris Rosso, advogada, estou aqui com a minha sócia, a doutora Rosana Toqueto, e hoje vamos falar um pouquinho sobre acidentes de trabalho. Temos um convidado muito especial hoje que eu vou apresentar para vocês logo mais e vou passar a palavra para dar um oizinho para a doutora Rosana. Olá pessoal, uma boa tarde a todos e um prazer estar aqui novamente para batermos esse papo enriquecedor. Com certeza, hoje temos a honra de receber o doutor Vânios Corti, uma pessoa muito querida para nós, que é gerente regional do Ministério do Trabalho e Emprego aqui em Caxias do Sul e que atua há mais de 20 anos nessa área como auditor. E é uma honra para nós te receber aqui, Vânios. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite, para mim é uma alegria estar aqui com vocês nesse projeto tão interessante de divulgar informações para fora do mundo jurídico, inclusive acho que isso é bem legal. Que bom, muito obrigada. A gente fica bem feliz quando os nossos convidados aceitam o nosso convite, porque a gente sabe que a agenda é corrida, que não está fácil, final de ano, mas é sempre tempo de falar sobre direito do trabalho, sobre essas questões de prevenção principalmente. E aí a gente gostaria de começar esse tema abordando a questão principalmente das metalúrgicas, porque a nossa região aqui é uma região muito industrializada, a gente sabe a potência que Caxias do Sul tem no polo metal mecânico. E eu gostaria de começar falando sobre quais são as tuas impressões em relação a esse cenário atual das metalúrgicas caxienses, da serra, porque não é só em Caxias que você atua. E se existe aí algum tipo de índice de dados que a gente possa comentar um pouquinho? É, Tamiris, assim, Caxias é conhecida por ser o segundo polo metal mecânico do país, tem toda essa pujança na área da metalúrgica e a gente aqui tem de tudo. Tu tem desde as empresas coisas mais modernas, né, que tem, que primam pela qualidade, que primam pela eficiência como as mais arcaicas. Então, falar no setor metalúrgico como uma coisa só é difícil, né, porque a gente tem situações, assim, de acidentes de trabalho nesse setor que seriam inimagináveis que a gente ainda tivesse, né, de situações de prensas completamente inadequadas, de máquinas sem proteção, de falta absoluta de cuidado né, e outras não. Então, assim, é um setor muito, muito diverso, né, e é interessante que os acidentes acontecem em todas as empresas, né, de tamanho, assim, nas pequenas, nas médias e nas grandes, a gente convive com acidentes e acidentes, no nosso ponto de vista, todos eles evitáveis, né. É raro tu ver uma situação que tu diz, pá, isso é entrevisto, era inevitável, não. A gente vê acidentes que são totalmente evitáveis, né, alguns com mais cuidado, outros com menos cuidado, mas todos eles evitáveis, né, e com essas situações de algumas que realmente pararam no tempo, né, e que continuam trabalhando como trabalhavam, né, tu disse que eu estou há 20 anos no Ministério do Trabalho, mas antes eu já trabalhava com direitos de trabalho, né, me formei em 91 na UCS e desde antes eu já trabalhava. A gente vê que continuam da mesma maneira que trabalhavam naquela época, né, e aí as situações acontecem, esses acidentes acontecem, as mutilações acontecem, isso é uma situação diária na nossa cidade, infelizmente. Então, este cenário, Vânios, na verdade, nós não conseguimos dizer assim, é um cenário daquela micro e pequena empresa que hoje não tem uma estrutura bem montada. Não é assim? Não. É um cenário, na verdade, misto, onde nós temos sim... Infelizmente, infelizmente não. Infelizmente a gente vê, às vezes tu vê pequena empresa muito adequada. Entendi. Que prima pela qualidade, que prima pela prevenção. Tu vê nas grandes empresas uma pressa por produzir, né? Entendi. Às vezes inventam alguma maneira que talvez, se a gente fizer assim, vai ser mais rápido. Só que o fazer assim é descartar as normas de segurança. E aí sujeito acidente, mesmo nas empresas, nas grandes empresas de Caxias, a gente vê isso. Então, é um setor, por ser muito diverso, a gente vê de tudo. E como tu diz, a gente atende Caxias e mais 42 municípios. E são muitas metalúrgicas em toda essa região. E aí, realmente, tu vê de tudo, né? Desde trabalho infantil e metalúrgica, que claro que tu não vai ver nas mais estruturadas, mas nas menores, se tu vê trabalho infantil, gente trabalha de forma completamente inadequada, falta de condições de segurança. Então, o problema da segurança no trabalho ainda é muito premente, né? Não existe ainda uma preocupação de dizer, vamos resolver que se possa dizer isso atende todas as empresas. Algumas, sim. Algumas são exemplos, exemplos nacionais até. Esse tempo a gente fez um evento aqui em Caxias com auditores de todo o país e se visitou algumas empresas daqui para mostrar como tem empresa preocupada com isso. Mas a regra, infelizmente, ainda não é essa. E tu mencionaste que não é só Caxias, né? Vocês atuam em várias cidades. Gostaria que tu comentasse um pouquinho assim, claro, não vai listar todas, mas qual é essa área de abrangência. E eu imagino que a demanda é muito superior talvez à capacidade de servidor que vocês têm, que eu suponho que deva ser... É sempre uma necessidade no serviço público, infelizmente. Mas não são só metalúrgicas que vocês auditam, fiscalizam. Eu acho que é toda uma cadeia produtiva e bem extensa que fica no guarda-chuva do Ministério. A gente atende 42 municípios, mais Caxias. Aí tu pega toda a nossa região da Serra. Por um lado, tu vai até Nova Bassano. Por outro, até Feliz. Por outro, até Cambará do Sul. Por outro, até Barão. Então, é uma área bem grande, com muitos municípios, com muita produção e totalmente diversificada. Tu tem indústria de todos os tipos, metalúrgica, indústria de móveis, madeireira, trabalho rural, muito trabalho rural. Na verdade, é toda atividade laborativa, inclusive o comércio. Onde houver prestação de serviço, a gente atua. Então, aí tu pensa na fiscalização noturna que a gente tem que fazer por causa de bares e restaurantes, em escolas, em tudo. Entendeu? Então, claro que a gente tem muito pouca gente para isso. E tu acaba atendendo só o que é mais urgente. Então, assim, sempre que acontece um acidente do trabalho grave ou fatal, a gente tem que fiscalizar. Quando tu tem denúncia de trabalho infantil, em qualquer atividade, a gente tem que fiscalizar. Quando tu tem denúncia de trabalho escravo, que em pleno século XXI, a gente vê que ainda tem. Esse ano já tem o maior número de resgates de trabalhadores em trabalho escravo. Ou seja, não diminui, vai aumentando cada vez mais. A gente tem que fiscalizar. Então, é tudo. Só que, assim, como vocês estão falando de metalúrgica, tem essa característica de ter acidentes graves, alguns fatais em metalúrgicas, ainda existem. Então, nos ocupa bastante tempo até pela dimensão. Mas a gente acaba fazendo em todas as áreas. Se incomodando em todas as áreas. E tem coisas que, tipo, essa coisa de trabalho escravo, tu fica pensando, não é possível, né? A gente falar disso, né? Tem coisas que devem... Revoltar muito vocês, assim, nesse mister. Todo dia, assim, porque tu recebe as denúncias, né? Tipo, trabalho escravo, tem que ter a denúncia. Porque, às vezes, estão no meio de uma propriedade que tu passa na frente e não sabe, né? Quando tu chega no local, tu fica pensando, eu não tenho filho, eu tenho um gato. Eu digo, meu gato não... Eu não deixaria meu gato frequentar aquele lugar. De sujeira, de imundície, de maus tratos. As pessoas, tipo, trabalham, não têm cama, não têm água potável, não têm comida. Coisas que parecem coisas de filme e a gente vê aqui. E aí tu tem sempre a desculpa de me perguntar, mas eu estou só querendo ajudar. Eles sempre querem ajudar, né? E tu vê isso, né? E outra coisa que incomoda muito é o trabalho infantil, né? Porque assim, ah, quer dizer que não pode ajudar em casa. Não, isso é uma coisa. A gente combate a exploração do trabalho infantil, né? Tipo, uma metalúrgica, né? Que pegava crianças para colar pecinhas menores em uma peça maior. Como elas tinham as mãos e os dedos pequenos, faziam isso mais fácil. Era apropriado. Mas trabalhando com cola e com aquilo todo dia, né? As crianças deixando de aula, porque afinal estavam recebendo, estavam ajudando a família e as pessoas só estavam ajudando. Então, essas coisas, ao mesmo tempo, tu convive com empresas completamente estruturadas, preocupadas, né? Que seguem as nossas... Então, é essa... É um abismo de contraste. É um contraste muito grande que a gente tem na nossa região aqui, né? O mais moderno e o mais arcaico. Isso é o que deixa mais chocado. Que interessante, né? Mas também torna o trabalho mais interessante. Claro, não sempre pelo lado positivo. É, às vezes é frustrante, né? Quando tu consegue resolver uma situação, é bom. Mas quando tu vê que tu rema, rema e não sai do lugar... Seca gelo. Tu seca gelo e isso incomoda, né? Porque às vezes tem situações que são simples, às vezes são empresas grandes, né? A gente teve uma denúncia esses dias que tinha uma empresa grande, um mercado grande que não deixava as pessoas tomarem água. Entendeu? Não precisava tomar água. A pessoa ficava... Não podiam levantar para tomar... Não podiam ter garrafinha e não podiam levantar para tomar água. E a justificativa era qual? Havia uma justificativa? Oficial, não, né? Mas a justificativa é que se tu toma água, tu tem vontade de ir no banheiro. Se tu não toma água, tu não precisa ir no banheiro. Isso não é num botequinho. Entendeu? Aí tu imagina, tu convive com isso, aí tu fica pensando, né? O que faz alguém tratar outra pessoa dessa maneira? O que leva a essa falta de senso de humanidade? É, né? Tu pensar que a outra pessoa não precisa... E até é interessante a gente entrar nessa seara, porque um dos questionamentos que eu ia trazer para a gente debater seria se é que dá para a gente falar, né? Porque a gente comentou desse universo, dessa diversidade, é uma demanda muito... São várias causas, vários tipos de mercado, vários tipos de produção. Mas se a gente pudesse pensar em alguns exemplos mais comuns, assim, de acidentes e das principais causas, a gente conseguiria elencar alguns para debater um pouquinho? Em Caxias do Sul, o principal acidente é com máquinas, né? E a principal parte atingida são mãos e punhos, né? Eu brinco que se alguém montar uma fábrica de dedos em Caxias ia ganhar dinheiro, porque todo dia tem gente perdendo dedo, né? É verdade, é muito comum. Então, é muito comum tu ver esmagamento de dedos, perda de dedos, né? É bastante comum. E isso acontece unicamente porque as máquinas, os equipamentos utilizados estão em desacordo com a legislação. Porque se eles cumprirem as normas de segurança, tu não tem como ter a mão esmagada, né? O equipamento tem que impedir que isso aconteça. Mas aí, para tu aumentar a produção ou porque tu usa a máquina velha ou porque o equipamento de segurança que devia ter estragou e tu não botou, acontece. Então, a parte mais atingida é essa, né? De mãos, punho, depois vem pé. Aí tem muito acidente com pessoa que cai, e tropeça. Aí é muito no comércio esse tipo de acidente com pé, né? Então, tu tem para todas as áreas. E tu tem um número muito grande as doenças, né? Ocupacionais. Também. Que estão cada vez maiores por vários motivos que também têm causado muito afastamento que elas são, às vezes, mais difíceis de tu caracterizar como vinculadas ao trabalho. mas tem situações que elas são notoriamente vinculadas ao trabalho. Outra, tu tem que investigar. Mas tem muita situação de adoecimento de pessoas pelas condições de trabalho. E, como a gente estava falando aqui antes, adoecimento mental, né? Pelas condições de trabalho, né? Pelos riscos psicossociais do trabalho que não são levados em conta, né? E perpassa muito por isso, né? Acho que até a Rosana pode comentar um pouquinho também porque vem aí de uma experiência de uma trilha muito grande desde a indústria, né? Antes do direito. E a gente percebe que hoje a demanda por questões de saúde mental não sei se ela é maior ou se ela está talvez mais em voga, né? Talvez as pessoas entendam mais hoje isso como uma doença ocupacional. Mas eu acho que antigamente a gente pensava assim que trabalho bom, né? Um trabalho leve. você trabalha no computador você, né? Fica sentado. Eu escutava muito assim meus avós falarem mas trabalhar sentado olha que maravilha porque se vinculava muito a ideia do acidente ao acidente típico, né? Que a gente vai falar um pouquinho de típico e atípico. Se vinculava muito a ideia do acidente a algo braçal, né? Então uma atividade física mais vigorosa e se vinculava muito essa coisa do extenuante do cansativo ser algo do corpo e não tanto da mente, né? E o quanto a gente está tendo que mudar esses conceitos hoje em dia, né? É verdade. Na verdade ali quando tu fala dos acidentes que são os mais usuais, né? Na área rural nós temos a questão do pessoal que cai dos tratores, né? E aí uma coisa que eu me pergunto por vezes é assim onde estaria a causa disso, né? Nós vivemos em uma região onde nós temos a área é acidentada, né? Ela é assim Então são pessoas que estão acostumadas a andar naqueles tratores que tem mas ao princípio que acontece ele vira e cai em cima da pessoa e a pessoa falece Sabe? Então algo que a gente também tem que pensar com relação a isso, né? Toda hora, né, Rosana? Toda hora É interessante, né? Todo ano tem alguns casos disso Ou estão dando uma ré e aí vem um perigo Todo ano Até porque trator foi feito para tombar, né? Porque ele tem que pensar aquela coisa É estreito, né? Aqueles robôs enormes Normalmente puxam alguma coisa atrás que desestabiliza ele, né? E a pessoa que está usando deveria ter um Santo Antônio para proteger ou um cinto de segurança Não usam Porque às vezes se tivesse o cinto de segurança se tivesse o equipamento de proteção mesmo tombado a pessoa não seria esmagada mas não tem esses equipamentos de proteção e acontece, né? E nesse caso acontece normalmente não é com empregados, né? São os próprios proprietários Exato Que trabalham lá anos fazem isso, aquilo todo dia É uma questão cultural, né? Porque a gente não estarmos acostumados com isso E aí eu trago uma questão da infância até que a própria Tamir Zéquintão buscou um pouquinho nesse assunto Eu trabalhei na área rural enquanto criança inclusive que hoje seria considerado um trabalho escravo Quando eu tinha 6 anos de idade eu ia assim para as colheitas e coisas desse tipo era normal ia com o pai e a mãe por óbvio que ia para a escola também ia em época de férias, né? E era normal e se achava maravilhoso Estava com o pai e a mãe, né? Não era visto como trabalho escravo e não era na época Nós temos um desenvolvimento também conceitual, né? E realmente tinha esse pensamento Eu pensava meu sonho era ser datilógrafa Porque eu vim então de uma família muito pobre em toda uma região Então eu pensava assim vou ficar fazendo isso e não vou fazer esforço algum Então já teria uma tendinite aqui, né, Vânia? Já teria, né? Não era norte Entende? Então para ver como as coisas vão evoluindo, né? E a própria questão da doença mental também, né? Você fez curso de datilografia? Claro que eu nunca fiz Sabe o que eu fazia? Eu pegava uma folhinha assim Eu batia aqui e fazia aquele barulhinho Tic, 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 tic Eu morava no interior Não cheguei a fazer isso Achava o máximo, né? Mas realmente hoje A, S, D, F, G, C, D, F, K, J, H A, S, D É, mas esquece Nunca mais esquece Mas enfim, tive então essas experiências E outra coisa que eu visualizo também nas empresas Por exemplo, em parte de serraria, né? Ali vão os dedos, né? Acho que é difícil nós ter uma serraria um pessoal assim que não vão E aí tem aquela serra o pessoal vai passar aquela madeira, né? De que maneira? Como é que vamos conseguir evitar uma coisa dessas? É muito difícil Tu entende? Então, tipo assim A impressão que eu tenho e tu talvez com a tua experiência pode me falar um pouquinho melhor que nós devemos ter no mínimo três ou quatro atores ali, né? Nós temos a própria máquina que tem que ter um sistema de prevenção Nós temos, por óbvio que o próprio empregado com treinamento de como que ele deve se portar com relação àquilo E nós temos também a própria empresa com essa preocupação e dar o treinamento, né? Então, eu acho que no mínimo a gente tem três atores aqui pra que as coisas aconteçam E tem todo o aspecto que tu fala, né, Rosana? Do aspecto cultural, né? Isso também, né? Isso aí tu tem que essa cultura de prevenção tu tem que levar diariamente toda hora e mostrar que isso não é um gasto é um investimento que tu tem que prevenir, né? Porque, como tu disse erraria assim de perder dedo e perder mão é uma barbada Direto Claro que por uso do equipamento completamente inadequado quer dizer, você não teria o equipamento correto não permite que tua mão tenha acesso à serra tu tem que ter uma contenção naquilo Só que ainda mais serraria ainda mais na nossa região a gente fez um trabalho bem grande nessas serrarias nas maiores melhoraram um pouco mas aí toda hora surge uma nova o cara sai daqui trabalhava monta uma e aí é um horror é o que tu diz, né? Digo, outra profissão que tu vê é difícil tu ver uma pessoa com todos os dedos o dedo é açougueiro, né? Qual? O cara sempre tem o dedo talhado alguma coisa, né? Aquela ferra vida e brrrr É, entendeu? Então, tem algumas atividades assim e aí tu botar na cabeça do trabalhador que ele tem que trabalhar diferente é difícil Mas o Anil Porque ele diz não, mas eu sempre fiz assim Mas claro e nunca me acidentei E aprendi assim me ensinaram assim O empregador é a mesma coisa ele não quer ele acha que não precisa ele acha que é frescura ele acha que aquilo que tu tá dizendo que tá na norma que deve ser observado não resolve vai atrapalhar E a questão cultural ela é tão forte que esses dias eu escutei isso numa palestra Se a gente for pensar que não sei acho que vou chutar 50 anos atrás mas posso até tá sendo exagerada não se usava cinto de segurança no carro E é o que eu tava pensando agora pra ver o cultural E as pessoas fumavam dentro do avião do avião Sim, eu pensei exatamente isso Gente, isso é muito doido porque se a gente for parar pra pensar é inaceitável isso Tu já nasceu numa geração que usava cinto Sim Imagina essa ida lá pra área rural que eu te falei era numa caminhoneta todo mundo pendurado naquela caminhoneta tinha 15 crianças num fusca sem cinto de segurança Uma famosa tobata que nem tinha teto Então eco Quando veio a obrigação de usar cinto também tu que é novinha e não sabe foi uma discussão muito séria porque dizendo como assim obrigar eu não posso ser obrigado a usar cinto se é um problema meu se eu não quiser usar o cinto quem vai morrer sou eu quem vai se machucar O cinto e o capacete Lembra do capacete? O cinto e o capacete é a mesma coisa Então tu tem isso é cultural das pessoas os motoristas até hoje tem gente que não usa cinto não é hoje que tu tem que botar o cinto senão o carro fica fazendo pipipi as pessoas dão um jeito de passar por baixo e sentar em cima pra não usar pra não ficar fazendo pipipi tu já viu isso Mas hoje já tá bem melhor Não, tá bem melhor mas tem gente que ainda não O banco de trás eu sinto que ainda é muito costumeiro ninguém usar Ninguém Como se o sol da frente fosse morrer Eu achei interessante Quando dá esses acidentes de trânsito que a pessoa morre por um capotamento é porque tava sem cinto E a gente tá passando por uma mudança de cultura pro pessoal da bike né Já repararam que agora tem que ter o piscapista que o pessoal tá usando mas é isso Tem duas coisas Primeiro é cultural e o outro é fiscalização e punição Porque se não tem é muito mais difícil A gente vê isso assim Às vezes tu tem que tirar uma empresa pra Cristo De tu ir lá e ser o mais rigoroso porque falhou uma vez falhou duas vezes Na terceira vez tu não tem mais conversa Tu vai lá e aí tu aplica todas as penalidades possíveis pra ajeitar porque senão não ajeita Aí quando pesa no bolso aí vai atrás e ajeita A gente teve tem empresas aqui agora felizmente fechou e foi embora morria gente né um por sorteio um por lance a gente dizia tava toda hora vinha alguém morrendo lá Nem consórcio Nem consórcio Teve gente uma vez uma pessoa perdeu a cabeça na empresa de como literalmente no equipamento o louco de cabeça e o rolando a cabeça da pessoa no meio da empresa Tu entendeu E aí né Aí tu vai Ah não mas não pode interdita a empresa Ah não estão causando problema vai causar desemprego Não mas eu prefiro né que as pessoas sejam desempregadas vão trabalhar em outro lugar do que morram Mas é difícil né porque parece que quem tá fiscalizando também tá indo contra Né Aqui seria interessante talvez se tu pudesse nos dizer como é que funciona isso porque do ponto de vista dos empregadores né eu vejo que existe uma reclamação bastante grande no sentido de que vão lá no caso o Ministério do Trabalho vai lá vamos que aconteceu um determinado acidente aí eles foram até lá como você mesmo falou vocês não tem hoje capacidade pra estar indo preventivamente preventivamente então aconteceu uma determinada situação por óbvio que vocês vão fazer uma fiscalização em todo o maquinário da empresa a empresa então o auditor do trabalho vai fazer uma apresentar um documento onde vai as melhorias que tem que ser feitas e coisa e tal e a empresa coloca num ponto de vista assim olha é muito caro eu não vou conseguir fazer aí ou ele firma um TAC ou ele vai responder uma ação civil pública existe alguma preocupação não digo que seja do Ministério do Trabalho em si mas vamos dizer do sistema sabe em como essas empresas podem se adequar a algo assim voltado pra dizer bom você tem problema isso é claro não preciso ainda fechar a empresa mas existe uma situação que podemos trabalhar isso existe quando tu faz uma inspeção tu verifica qual é o grau de risco que aquela máquina por exemplo está oferecendo se é o risco grave que pode ocasionar acidente fatal ou acidente muito grave tu interdita aí tu não tem como ver se ela não está adequada mas oferece um risco menor tu pode fazer um cronograma de adaptações então tu vai lá estabelece com ele tu vai apresentar um cronograma tu tem aqui o teu inventário de máquinas diz que tu tem 50 máquinas dessas 50 40 tem problemas então tu vai apresentar o inventário dizendo quanto que tu vai fazer por mês pra deixar elas adequadas então isso é o procedimento normal que a gente faz então se faz um termo de compromisso e aí vai se acompanhando pontualmente cada adaptação que é feita mas nas coisas mais graves não tem jeito então tu imagina uma obra onde um trabalhador despenca essa obra vai ser embargada feito o embargo da obra e ela só pode voltar a trabalhar depois que fizer aquelas adequações mínimas pra garantir a segurança então também acontece muito a construção civil também é uma área que acontece muito acidente o mais comum é o incidente de queda porque tu está trabalhando com altura as quedas sem equipamentos queda de andame queda do vão do prédio que não tinha proteção toda hora a gente tem acidentes como aqueles elevadores que dão uma elevador que despenca aconteceu aqui nesses dias aconteceu fora também as pessoas morrem então toda hora acontece esse tipo de coisa e aí bom algumas coisas tu vai dizer tu tem tempo pra arrumar outras tu não tem escolha porque se tu não arruma tu pode estar acarretando que outras pessoas passem por isso então às vezes tu cria realmente um problema pra aquele empregador porque se tu interdita um equipamento que vai atrapalhar toda a linha de produção né mas não deveria ter acontecido porque tem toda tem toda um hall de normas pra dizer o que precisa ser feito né nós temos hoje 38 normas regulamentadoras as NRs né algumas são setoriais de um setor específico outras são gerais que pega todo mundo se aquelas normas forem seguidas o acidente não acontece então tu sabe o que que precisa ser feito em tese deveria saber né e quando acontece tu vai ver a gente faz essas inspeções tu vai lá dizendo não cumpriu isso não cumpriu isso não por isso que acontece e até pra gente eu ia perguntar isso mais tarde mas eu vou adiantar essa pauta que eu vi que o assunto ficou interessante talvez sem citar nomes vamos resguardar obviamente a privacidade das empresas aí mas será que a gente poderia falar sobre cases de sucesso digamos assim né empresas que implementaram mudanças significativas que cooperaram com as normas né com termos de acordo eventualmente e que tiveram ganhos significativos no sentido da prevenção que foi que foi observada uma melhoria de fato pra vida desse trabalho tem tem também mas assim tem uma empresa como tu pediu pra eu falar nome eu não vou falar podia falar porque ia falar bem né mas também não vamos falar mas é uma empresa pra tu ter ideia uma metalúrgica em Caxias que fabrica guindastes não é uma coisinha leve né é um troço pesado é uma atividade complicada e essa empresa resolveu investir nas questões de segurança até mesmo pra tirar a insalubridade o adicional de insalubridade porque na cabeça das pessoas não metalúrgico tem que ganhar insalubridade trabalha na metalúrgica também insalubridade né e a gente conversou muito com a pessoa dessa empresa nesse sentido é melhor não ter insalubridade porque insalubridade você tá comprando a saúde da pessoa né e o adicional é muito pequeno inclusive pra tu comprar a saúde e eles se empenharam bastante nesse sentido de fazer melhorias né mudar alguns métodos de trabalho mudar né os equipamentos mudar os produtos químicos que usa pra retirar insalubridade e conseguiram retirar insalubridade né então tu vê deixaram de pagar o adicional de insalubridade hoje não tem e ontem essa pessoa me mandou uma notícia diz olha aqui mais uma perícia as pessoas continuam entrando com a ação o perito negou insalubridade disse que é inclusive um perito bem chato né então é isso quer dizer se empenhou pra isso né pra ter uma vantagem pra empresa claro que o objetivo da empresa é também ter a vantagem mas uma vantagem ainda maior pra quem trabalha porque no momento em que tu tem uma condição de trabalho melhor né aonde tu não tem risco a tua saúde é muito melhor pra ti né alguns trabalhadores não gostam porque eles acham que ganha menos mas no fim das contas ganhar é muito mais né porque o adicional de insalubridade é muito pequeno então tu tem empresas que fazem isso tem empresas que tem uma preocupação com segurança assim e tem algumas que tu entra na empresa tu fica pensando nossa onde é que eu tô isso aqui não é uma metalúrgica né tem empresa que tu entra e tu diz nossa né tudo caprichado limpo né organizado né sinalizado né tem felizmente a gente tem né mas infelizmente tem o contrário também infelizmente não é ou seja é possível é possível e quem faz isso não tem prejuízo pelo contrário tem vantagem é um investimento que ele faz né e que no médio prazo ele se paga porque ele deixa de pagar um adicional e que culturalmente né os nossos trabalhadores né acostumaram a ganhar insalubridade a periculosidade mas na verdade estão vendendo a saúde como tu mesmo colocou né Vânios mas nós deveríamos ter as empresas todas adequadas não termos adicionais e trabalharmos sim com produtividade com trabalho correto né com a questão de aí sim poder aumentar os salários das pessoas aí salário mesmo né e não em cima de adicional de comprar tipo né você vai ter um movimento ou não um movimento repetitivo mas vai trabalhar com um determinado produto que talvez seja cancerígeno ou é cancerígeno e eu vou pagar pra você 20% a mais ou 40% a mais não não vamos trabalhar com esse produto cancerígeno ou vamos ter esportes de prevenção e você vai viver mais nós vamos não vamos responder não vamos ter queda de produtividade tudo isso né então todo mundo acaba infeísmo que as pessoas faltam e carreta um monte de despesa rotatividade né fica um processo ganha ganha é e assim o que falta as empresas tem que entender quando fala em segurança do trabalho tu chega lá e fala não mas eu dou o EPI na cabeça na cabeça deles o EPI está resolvendo né e a gente diz na hierarquia de medidas o EPI é a última não é a primeira né tu tem primeiro que eliminar o risco se tu tem um risco que tu identificou tu tem que eliminar mas o que vem na cabeça é a EPI é se não tem como eliminar tu tem que minimizar esse risco dando medida de proteção coletiva e não individual o EPC nem sabe o que que é depois há antes ainda tem as medidas administrativas tipo assim o cara em vez de trabalhar 8 horas e 48 minutos com uma fonte de ruído elevada vai ter rodízio vai modificar ali para ele não ter aquela perda auditiva que é outra grande problema que nós temos problemas que a gente tem né e depois vem o EPI mas na cabeça dos empregadores EPI e depois assina a ficha de recebimento do EPI se está usando ou não não é problema mesmo mas assinou né ele assinou eu dei e a gente autua porque não exigiu o uso porque além de fornecer você tem que exigir o uso então aí fica parecendo que né mas é isso não tem essa noção de que bom né o uso do EPI ele não é confortável para ninguém vamos ser bem sinceros né nenhum de nós gosta de trabalhar com algo com um abafador ou com aquele é mas o ótimo seria aqueles meios coletivos a fiscalização ela tem que existir porque hoje a gente vai acompanha várias algumas não principalmente várias perícias eu desafio mas eu acho que tu vai responder que não de lembrar de entrar em uma metalúrgica e ver por exemplo isolamento acústico em paredes ou tetos eu nunca vi não tem nunca vi e aí é aquilo eu forneço o EPI do mais caro o concha o nananã isso e aquilo e o CA está aprovado então me isentei né então o quanto daqui a pouco até poderia estar retirando sim o pagamento desse adicional muito bem mencionou né mas nós nem nós não falamos ainda sobre a questão previdenciária porque a empresa em cima disso também paga um adicional que poderia não estar pagando porque tu sabe a questão do acidente de trabalho tira pontos da empresa né em razão depois do SAT do RAT sabe em razão do acidente que ocorreu lá e aí nós a gente vem para um auxílio acidente eventualmente em razão de uma perda auditiva que a pessoa pode hoje quem tem perda auditiva vir a buscar um auxílio acidente vai ir para a previdência então e buscar esse benefício que é metade do seu salário que ele vai receber enquanto não estiver aposentado né e isso ainda entra no cálculo da aposentadoria dele então é uma situação que nós temos também um impacto nas contas públicas por óbvio que tem custeio né mas a princípio é mais um custo que a empresa paga mas poderia ter ação regressiva né e poderia ter ação regressiva previdenciária né se tu está ocasionando com certeza se tu está ocasionando já está tendo está tendo muito menos do que deveria na minha opinião mas já se fez algumas ações regressivas né da AGU faz inclusive coletiva teve uma ação regressiva coletiva aqui na região que foi um catatau de dinheiro que eles pediram por dinheiro uma empresa que tinha muita ocorrência de afastamento 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 eles tinham na época eles tinham mil trabalhadores e o índice de afastamento era uma coisa absurda assim de 600 trabalhadores por ano ficavam afastados aí eles entraram com ação regressiva cobrando esses valores deveria ter mais porque também é isso mexeria no bolso né porque ah tá foi para a previdência não é mais problema meu forte não né porque é isso quando tem um acidente de trabalho a gente diz as decorrências disso são muito grandes né não é uma coisa assim simples né então a pessoa um acidente fatal num local de trabalho bom primeira coisa que lá vão os chatos do Ministério do Trabalho acontecer o acidente de trabalho a gente vai lá então vai ter uma interdição do equipamento um embargo se for uma obra né vai ter várias multas porque aí não tem uma só porque aí já que tu tá lá tu não vai perder a viagem tu vai fiscalizar tudo tá então possivelmente se não tivesse o acidente nós não teríamos ido lá então já não teria né às vezes tu faz uma interdição que demora um mês dois meses para aquele equipamento voltar atrapalha toda a linha de produção mas tá feito né a mesma coisa com uma obra tem obras que ficaram mais de ano parada quebrou a construtora por causa de embarco porque eles não conseguiam refazer então já era porque morreu uma pessoa tem esse problema tu tem né depois o o problema tributário tributário né da alíquota que vai subir vai subir a alíquota que tu paga do Gil Hatt por conta disso né tu tem o problema da indenização que vai vir certamente a indenização né vai vir a indenização da família das famílias porque aí sempre aparece mais de uma né pra cobrar a indenização mas só uma aparece né tu vai ter o dano moral coletivo né de uma ação do Ministério Público que sempre que tem incidente fatal eles ou fazem o TAC ou fazem entrancoação com o dano moral coletivo tu vai ter o problema penal né porque aí quando tem acidente trabalho fatal vai investigar se é crime a gente já teve aqui em Caxias condenação pro crime doloso e até até pro crime doloso porque era uma obra que estava embargada as pessoas estavam trabalhando e o cara morreu tá então a pessoa foi condenada é crime doloso acaba não cumprindo pena mas tu tem todo esse né então né tu tem o ambiente de trabalho que fica né as pessoas vendo uma pessoa um colega teu morrer lá dentro né acaba a gente já ficou situações aqui onde várias pessoas entraram com ação regressiva ação de decisão direta pra não continuar trabalhando lá porque viram uma situação que deixou abalada então a melhor coisa é não ter o acidente do trabalho porque as decorrências são muitas né são muito e é muito pesado quando acontece de um fato já nasceram cinco ações cinto já vai né um rol de situações e que não não se encerram rápido né a pessoa morreu tá no outro dia tu volta a trabalhar mas a consequência disso vai por muito tempo né e permanece e às vezes tu cria no ambiente de trabalho que é o pior né uma situação às vezes insustentável né agora só num pequeno cálculo de padeiro pensando basicamente no pagamento de insalubridade de 20% e a alíquota do Geohat a gente já verifica o quanto investir em segurança é vantajoso né então tu elidir aquela causa né traz vantagens não que a gente pense sobre isso mas num primeiro momento o empregador por vezes pensa meu Deus é um custo eu não tenho como fazer esse investimento acredito que nós tenhamos talvez também dentro do nosso sistema talvez algum tipo de financiamento para a empresa poder buscar e fazer isso acredito que tenha né tem porque eu vejo Vanes assim muitas das empresas porque eu trabalho também para as empresas principalmente pequenas empresas e das grandes reclamações seria as multas que eles acham que são bastante pesadas e difíceis de pagar as adequações que também acabam ficando difíceis né e uma outra preocupação também que eles têm é com relação a subjetividade no sentido de que eles contratam uma empresa para fazer o trabalho a empresa faz o trabalho de adequação dá a RT e diz que está adequado e aí quando o Ministério do Trabalho ou o Ministério Público do Trabalho vão lá e dizem que não está adequado como é que tu vê essa situação é eu acho que bom aí cabe ação regressiva contra quem disse que estava né entendi entendeu porque a gente já teve situações aqui numa empresa que a pessoa perdeu foram três dedos era uma tecelagem perdeu três dedos da mão todo aquele problema que a pessoa da empresa fez não mas eu tenho um laudo que diz que a máquina está adequada estava completamente inadequada entendi ele entrou com ação regressiva e o engenheiro que fez aquilo foi condenado a fazer o pagamento interessante porque a gente tem muito aqui nessa coisa vou pagar para não me incomodar e muitas empresas não mexem nessa questão da insalubridade por isso porque elas dizem não, não adianta se eu fizer se eu tirar a insalubridade depois o juiz vai me condenar eu vou ter que pagar entendeu então é melhor eu continuar pagando e aí não me preocupo e aí entra nisso então por isso que tem essa coisa cultural também eu acho que eu vou te dizer infelizmente essas questões de segurança do trabalho muitas são muito mal feitas tu tem que fazer por exemplo um programa de gerenciamento de risco de um PGR às vezes com todo respeito não dá vontade de botar no lixo para não sujar o lixo porque são coisas que não tem perna em cabeça é um CTRL-C CTRL-V não viram a realidade do local os nossos PPPs lá que depois surgem para nós entendeu e aí tu vê coisas assim e a empresa paga para aquilo paga e não é barato não e não tem serventia nenhuma também nenhuma porque tu pega coisas assim que tu vê que é tão CTRL-C CTRL-V que eles descrevem ambientes de trabalho que não existem naquela empresa né e aí tu vai mas esse fulano aqui que trabalha a gente não tem essa função aqui o que que tá fazendo aqui então ah nunca tinha e eles recebem aquilo e pra eles é um documento não é um programa de gestão é um documento e ele fica guardado e ninguém tem conhecimento daquilo ninguém sabe daquilo né mas tu contratou alguém pra fazer aquilo fez te cobrou tu pagou e acha que tá resolvido e não tá Rosana por isso que dá esse problema né porque não tem ninguém né preocupado realmente claro que a gente sabe que o cara que é uma empresa pequena ele tem que se preocupar com tudo né com tudo ele tem que comprar a matéria-prima ele tem que arrumar cliente ele tem que vender ele tem que contratar o empregado ele não tem capacidade e aí contrata alguém e contrata alguém que infelizmente né trata desse jeito e aqui Vânios que eu tenho a impressão que talvez as entidades de classe deveriam que eu digo assim o sindicato né seja o sindicato dos trabalhadores como os sindicatos patronais deveriam ter uma atuação talvez mais forte tiveram na elaboração da lei né é entendo que sim né porque tu entende pra poder dar esse apoio né talvez vai ser uma coisa que vai ter que ser criada né com a medida em que as coisas vão andando eu imagino né Vânios é é difícil é difícil assim primeiro de sindicatos de trabalhadores que tenham preocupação com isso são muito poucos que se preocupem com segurança e saúde do trabalho são muito poucos né aqui em Caixinha a gente tem o sindicato dos metalúrgicos que tem uma atuação bastante relevante nessa área mas a maioria dos sindicatos não tem atuação na área e sindicato patronal menos ainda né menos ainda então é difícil a gente tentou já inclusive com a SIC com a entidade fazer a gente criou uma época um fórum né um fórum de segurança segurança e saúde do trabalho fórum de caxias que envolvia sindicatos patronais sindicatos trabalhadores eu me recordo ministério público ministério do trabalho e justiça do trabalho durou seis meses porque aí não tinha jeito e a gente dizia pra muitas coisas os interesses não são não são não são quanto agentes né o trabalhador quer ganhar mais o empregador quer pagar menos mas pra segurança o interesse é comum só que não nem pra isso é comum então é muito difícil né trabalhar com isso né infelizmente e aí bom acaba que né vem muito mais é crítica dizendo agora por exemplo foi foi reformulada a NR1 né que é a de normas gerais que é segurança do trabalho e agora ela vai entrar em vigor essas mudanças dia 26 de maio do ano que vem e uma delas é que os trabalhadores e o sindicato tenham que ser tenham que ter conhecimento dos programas né de gestão de risco né que hoje é uma coisa que fica que fica guardada numa gaveta então se os sindicatos forem atrás se os trabalhadores talvez isso ajude a dar uma melhorada nos ambientes de trabalho porque as pessoas vão saber que riscos que existe lá dentro porque os trabalhadores entram e não sabem não sabem estão trabalhando lá sem saber a que riscos estão expostos muitas vezes não sabe né porque as vezes o risco não é uma coisa tão clara né Tamir às vezes é subjetivo né não é uma coisa que tá ali né e aí o cara tá trabalhando lá não sabe porque que tem que usar máscara é verdade né mas aqui o vivente é bom sabe o cara tá lá se contaminando por dentro tá pegando né verdade e não usa tal da máscara porque como tu diz é um incômodo usar EPI é um saco é verdade não sabe trabalhar gente que teve que usar máscara na pandemia sabe quase surtou trabalhar todo dia ficava no queixo é mas as pessoas quem tá obrigado a usar máscara é o mais normal é tu encontrar ou no queixo ou no pescoço chega nos locais não tão usando porque é ruim de usar só que enquanto não tá usando né tá se contaminando tá adoecendo é verdade né às vezes com doenças a gente não é tão claro né essa questão dos agentes de risco eu lembro que quando a gente fez o PGR do escritório ano passado foi a primeira vez que a gente teve que fazer né ainda bem porque estamos crescendo bom sinal é um bom sinal e aí veio o resultado enfim postural a gente já imaginava porque todas nós trabalhamos sentadas né então tem a questão da cadeira ser adequada postura né cuidar pra não desmoronar em cima da mesa e aí depois eu vi assim iluminação mas eu nunca tinha pensado nisso porque algumas de nós ah entra bastante sol é envidraçado o escritório todo nem vou acender hoje tá bom assim e aí eu fiquei pensando nossa iluminação eu nunca parei pra pensar que nós corríamos o risco de estar com pouca iluminação pra quem está trabalhando ali com a tela enfim é algo que não é tão claro não é tão visível né de se imaginar e isso vamos combinar né tu não é a pessoa mais desinformada do mundo né tu não é a pessoa que tenha menos desconhecimento que não tem acesso a informação e mesmo pra ti aí tu imagina né pras pessoas que que tem uma formação menor elas trabalham naquelas condições achando como sempre trabalharam daquele jeito acham que o trabalho é assim mesmo que tá tudo certo e que tá tudo certo como tu diz eu nunca morri antes né eu não vou morrer porque eu nunca morri antes então não vai acontecer nada sobrevivi até hoje como assim não e e hoje com a tal da informalidade a gente tem uma informalidade muito grande né ainda né não pior cada vez pior né essa coisa dos meis né que as pessoas acham que podem substituir empregados e não podem são coisas diferentes né esses aí então são contratados como meio e o cara que contrata não com esse aí eu não tenho responsabilidade nenhuma é tudo com eles só que não né e aí não tem né nesse dia a gente foi numa obra e o cara pendurado lá sem nada não mas acompanha não mas eu sou meio tá mas meio não morre não usa EPI é não porque se eu usar os EPIs eu rendo menos e como eu trabalho por hora né pela produção eu tenho que render mais entendi então eu prefiro não usar eu digo ah que legal agora porque tu não tá usando e que não tem a obra vai ficar embargada então tu não vai produzir nada tá bom assim mas vê como é que é é tem que ser bem pedagógico né é mas é isso entendeu então as pessoas acabam mesmo o trabalhador né que desconhece o risco ou que tem outras preocupações acaba né potencializando isso por isso que a gente tem que internalizar eu acho que a gente precisa entrar numa fase todos nós né mercado todo empregados empregadores enfim a gente precisa entrar numa fase que a gente entenda que não é nós contra eles nem eles contra nós verdade e que todo mundo tá no mesmo barco então a culpa do acidente não é só da empresa que foi negligente que se omitiu também é do empregado que não quis usar o EPI porque vai render menos também é talvez de uma entidade de classe que deveria atuar que deveria fiscalizar é coletivo o problema e quando o problema é coletivo a solução também tem que ser e aí as vezes a empresa pensa assim vou ter que gastar numa solução milionária digamos no meu exemplo né vou ter que fazer isolamento acústico em todo um pavilhão isso vai custar milhões e aí aquela empresa tem 200 funcionários esses 200 vezes os 40% sobre um salário mínimo vezes 12 meses por ano vezes não sei quantos anos essa pessoa vai trabalhar lá sei lá 10 no mínimo já passa de um milhão de reais e o acidente e a indenização da família e se alguém vem a óbito e todas aquelas 5 ações que tu falou que vem honorários de advogado honorários de engenheiro laudo pericial isso vai somando de uma forma que talvez nem as empresas nem os empregados estão se dando conta ainda desse montante que pode vir de uma situação que poderia ter sido evitada né esses dias fui numa empresa moderníssima parecia que era de filme mas parecia de filme é verdade eu nunca tinha visto era roubou pra cá roubou pra lá não era fora de Caxias era na nossa região aqui mas era uma uma coisa de espantar qual era o motivo de insalubridade ruído né perguntei pro cara por que que você não enclausuram as máquinas cara investiram milhões por que que não enclausura a máquina e se automatizar não precisa ninguém operando se tu enclausura né porque eles tem a pessoa que fica ali do lado dando comando é e eles falam por que que tu não enclausura isso ah pois é tem alguma dificuldade técnica eles não mas a gente não pensou em fazer isso sai mais barato na cabeça dele pagar a insalubridade naquele percentual do que enclausurar ele de aquele né numa empresa que investiu pesado em várias coisas mas nisso né não tem mais um um motivo de insalubridade o resto é tudo resolvido né mas o problema de ruído que seria absolutamente fácil de tu fazer enclausurar aquela máquina botar eles não fazem e aí né pagam algo fácil de solucionar talvez né e é normalmente é normalmente não é assim então escabrou normalmente é eu vou te dizer assim as pessoas ah nossa é muito difícil não é na maior parte das vezes e as vezes eles caem nesse conto do vigário da empresa que vem faz um super estudo e diz que é algo super complexo e as vezes tu trocava uma correia da máquina que faz sei lá tu entendeu as vezes tu pode botar uma proteção lá que tu faz na empresa mesmo uma proteção uma carenagem que tu faz a proteção que evita que a pessoa consiga colocar a mão no local mas aí vem alguém que vende uma coisa às vezes muito maravilhosa e diz não isso aqui né as vezes tem máquina que não tem jeito vai ter que botar fora mesmo não tem como fazer e aí tu vai ter que botar fora mas bom né tu faz isso com o teu carro a gente pergunta pro empregador cara teu carro tem quantos anos troco ele a cada 3 anos agora a máquina que te dá dinheiro pra tu comprar teu carro tu não pode trocar de vez em quando né o cara para lá na frente da empresa tem um troço lá umas nave maravilhosa né mas a máquina é um dia 90 é um bem de capital ali que realmente tá rendendo né mas entendeu então falta isso né por isso que eu digo assim essas questões que a gente ouve muita reclamação né ao fim e ao cabo se tu fosse olhar não é o fim do mundo né pra tu resolver os problemas né porque bom vai ter que fazer adaptações mas não é uma coisa assim tão expressiva né se tu não faz é como uma casa se tu não faz a manutenção é uma dificuldade né é tava pensando na verdade é um trabalho árduo porque exige que várias pessoas participem né então multidisciplinar no nosso entendimento pelo que eu percebi aqui né de envolver então várias pessoas inclusive as entidades de classe como falamos mas olha realmente é bastante possível e poderíamos até pensar assim vamos fazer uma força tarefa então e vamos trabalhar com prensas né então poderia montar um evento quem sabe de todas as empresas e pensar olha a prensa tem que ser assim de acordo com a NR todo mundo tentar ir adequando as suas prensas vamos agora para os tornos então vamos trabalhar com os tornos sabe teria lá a pessoa do Ministério do Trabalho teria o MPT teria o sindicato teria todo mundo pra dizer pessoal esse tipo aqui não tem jeito esse tipo aqui vamos por ali então estaríamos todos juntos entendeu em prol da solução e chamaria por exemplo um BNDES pra financiar justo entendeu dizendo olha nós vamos fazer aqui a regularização das prensas então quem entrar então quem entrar nisso aqui vai ter financiamento pra pagar em tanto tempo excelente né e eu inclusive chego a pensar que nós tenhamos até fundo internacional pra isso com a OIT que poderia buscar né sabe há valores mas é isso ainda mais nessa época que é tudo grenal né é um contra o outro né parece que qualquer coisa que tu tente né eu vou te dizer nesse nesse fórum que a gente criou lá pra tentar fazer uma coisa parecida com isso é imaginei uma das reuniões lá dos sindicatos patronais um dos presidentes do sindicato depois os outros nos contam né ele disse olha não entrem nessa eles são lobos vestidos de cordeiro uau qual é qual é fiscalizar o propósito fiscalizar sempre eu não preciso conversar com ninguém pra fiscalizar tô né fazendo uma coisa a mais pra tentar mas não tô tentando fazer parte da solução é a ideia era essa não não podemos trabalhar junto porque alguma coisa eles vão aprontar sim porque eles não são da nossa turma então então é difícil lidar com isso né as tentativas que foram feitas é difícil o jogo as mentes fechadas são as que não e parece né que tem que ser contra contra ninguém pelo contrário eu quero que todo mundo ganhe dinheiro que trabalhe bem que produza que gere emprego que não tenha eu não quero ter trabalho entendeu se ninguém se acidentar pra mim é uma maravilha você vai trabalhar com melhorias com coisas bem mais agradáveis mas as pessoas parecem né que tem uma resistência e estão sempre achando que é prejudicar ninguém pelo contrário achando que o órgão torce contra ainda não né pelo contrário se tu se ninguém se acidentar pra nós é melhor né agora quando acidenta tu vai e você tem o dever de agir na verdade é de ofício claro tu não tem nem como eu lá não vou porque aí tem um planinho tu não tem nem como fazer isso né tu tem que ir e aí tu não vai passar pano entendeu porque afinal de contas morreu alguém ou alguém perdeu a mão ou tu responde também por crime de responsabilidade também né pessoa que vai trabalhar trabalho é meio de vida não é meio de morte tu não pode sair pra trabalhar e não voltar pra casa e a própria sociedade precisa de uma resposta é não pode passar empurro então é isso acontece os acidentes é sempre a mesma queixa a mesma reclamação né ah mas esse tempo aconteceu num frigorífico um acidente feio horrível assim e aí a gente interditou a máquina e a pessoa disse não mas não pode ficar interditada porque a gente está recebendo não sei quantos mil frangos se não desinterditar os frangos vão morrer mas eles vão morrer de qualquer jeito né pelo que me conta eles estão vindo para o frigorífico né né tipo um borzinho negro mas é é mas eles estão vindo fazer o que aqui no teu frigorífico mas a preocupação deles o cara tinha morrido a preocupação dele é que os frangos que iam morrer que iam morrer de qualquer jeito né é onde a gente saiba para comer tem que estar morto mas é isso entendeu e eles é mas então é é pesado eu acho que essa cultura da prevenção né eu acho que ela tinha que entrar na cabeça estamos engatinhando ainda eu acho é muito difícil né a gente tenta né as NRs são feitas são modificadas são toda hora alteradas para tentar mas é né é difícil e aí né agora eu gostaria até que a Rosana falasse um pouquinho se não fosse tão recorrente tão importante tão realmente algo tão presente na vida do brasileiro nós não teríamos um benefício chamado auxílio acidente né percebam o quanto é literal a ocorrência disso no Brasil então até Rosana eu gostaria que tu falasse um pouquinho do auxílio acidente dos requisitos porque a gente percebe que as pessoas ainda não se dão conta que tem direito não se não ligam o o o o o o o do tipo fiquei surdo ou perdi um dedo tem o direito a um benefício que não é a pessoa se aposentar ou se encostar ou ficar inválida existe uma outra via né na verdade nós temos né Vanes um benefício previdenciário que a pessoa que sofreu um acidente tipo um acidente típico então vamos dizer aquele acidente que ocorreu em razão de um trauma né alguma coisa nessa linha né e essa pessoa ficou com alguma sequela ele teve então um benefício por incapacidade por determinado período e aí ele ficou com alguma sequela em razão dessa sequela ele é uma pessoa que hoje no mercado de trabalho ele tem uma certa dificuldade por vezes de se manter vai ter que ir para uma outra atividade ou por vezes de conseguir aquele trabalho novamente diante disso tem esse benefício então chamado auxílio acidente no INSS né e que é buscado então para esse trabalhador ele ganha então 50% do valor que ele estaria recebendo na ativa ou do salário de benefício dele né e ele vai receber isso até a aposentadoria e isso também entra no cálculo depois da aposentadoria porque quando ele aposenta por óbvio entra no cálculo agora o importante aqui é que é uma coisa que eu percebo que as pessoas por vezes ainda não detinham esse conhecimento e vão ter agora que a perda de audição também dá direito a perceber o auxílio acidente e a perda de audição é um dos mais comuns doenças ocupacionais a gente porque aqui no caso é equiparado a um acidente né das pessoas da nossa região e acredito eu de todas as metalúrgicas né então ou a perda auditiva dá direito também ao auxílio acidente e as pessoas que tiverem então ocorrido esse caso com eles podem vir buscar sim né basta procurar antigamente as pessoas conheciam o auxílio acidente como pecúlio pecúlio é ainda tem cliente que a gente fala o auxílio acidente não sabe e daí a gente fala lembra do pecúlio aí a pessoa nossa mas eu achei que tinha sido revogado e que não existia mais na verdade ele mudou de nome mudou de roupagem e se incluíram muitas equiparações né então a doença ocupacional também se equipara ao auxílio acidente né e hoje em dia a gente tem muito a questão do laudo né porque existem acidentes muito antigos que as pessoas não se dão conta que na época ficaram em auxílio doença acidentário por sei lá seis meses e sei lá foi em 2015 por exemplo e naquela época cabia ao INSS transformar esse auxílio doença em auxílio acidente e as pessoas não se dão conta e aí a gente pensa assim mas tu já pediu auxílio acidente não nunca pedi não sabia que existia não conhecia mais o pecúlio e aí a gente puxa o extrato né das contribuições e tem lá seis meses de auxílio doença acidentário e aí tu pensa que essa pessoa podia estar aí há nove dez anos recebendo o auxílio acidente e não sabia então a importância também das pessoas se informarem sobre isso e estarem atentas não só em relação a benefícios previdenciários mas também em relação a empresa porque o quanto não seria interessante os funcionários estarem mais não digo assim cobrando mas estarem mais atentos por exemplo a empresa não te cobra não te fiscaliza o EPI tu sabe que seria bom tu usar será que não seria legal dar um toque falar com o pessoal da RH olha eu vejo que ninguém ninguém cuida né tem colega aí que não tá nem usando eu que uso certinho e tal então a gente sabe que tem pessoas boas dentro das empresas pessoas responsáveis conscientes se elas influenciassem mais talvez o meio e reportassem isso pra gestão porque muitas das reclamações dos empregadores é a gente nem tava sabendo isso nunca nos chegou né porque o dono da empresa via de regra não fica sempre andando pela fábrica né então também seria interessante que a gente pudesse ter aí empregadores apoiando e aqui nesse caso que tu comentou da pessoa que teve esse benefício por incapacidade então de origem acidentária em que pese ele não tenha buscado ou o INSS não tenha fornecido pra ele ele pode ainda ir buscar esse auxílio acidente ele pode vir buscar e ele pode voltar cinco anos né o que é bastante interessante e na esfera trabalhista né vânios é claro também a gente tem a questão daquelas indenizatórias né a pessoa que sofreu um acidente de trabalho ela pode buscar uma indenização da empresa que não é o que se quer né não é o que o Ministério do Trabalho quer a gente quer que o acidente não aconteça mas em ocorrendo né a pessoa tem direito a essa indenização e havia uma discussão bastante grande com relação ao prazo prescricional prescricional para isso isso é importante que nós tenhamos claro até que a nossa audiência tenha claro isso de que o prazo prescricional começa a contar da data em que fizemos o laudo pericial na Justiça do Trabalho a partir dali eu começo a contar o meu prazo prescricional por quê? porque ali eu estou avaliando a ocorrência do acidente de trabalho e se houve nexo causal e qual o comprometimento que eu tive naquele membro né ou naquele órgão afetado então é bastante importante então que a indenização trabalhista decorrente de acidente de trabalho ela ainda pode ser buscada mesmo que você tenha tido esse acidente anterior a 5 anos ou a 10 anos é e as pessoas ficam muito com 2 anos na cabeça né sair da empresa 2 anos eu preciso falar tudo que eu precisar falar e pro acidente de trabalho não se aplica né e eis que para nossa surpresa voaram 60 minutos do nosso podcast um bom de papo um bom de papo eu achei um bom de papo nós tínhamos muita coisa pra falar ainda nós tínhamos uma folga mas nós não temos mais estamos chegando ao fim do nosso papo tu tinha um roteiro e a gente acabou com o teu roteiro né acabamos com o teu roteiro né falamos de tudo menos do que tá no roteiro e agora lendo ele eu acho que a gente abordou uma grande parte no meio desse papo a gente começa a falar e vira meio conversa de boteco né a gente vai falando uma coisa puxa a outra é verdade é que o mundo do trabalho né Tamiris é assim né eu sou apaixonado pelo mundo do trabalho né porque tem tudo né tem tudo no mundo do trabalho né tem todas as situações as coisas vão acontecendo vão surgindo e a gente tem que ir lidando é eu acho que é é muito né acho que quem lida com isso é meio que se apaixona né verdade mas eu quero deixar Vanes um espaço aqui final pros teus agradecimentos caso queira né encerramento e mais uma vez falar sobre como a gente se sentiu grata de te ter aqui como tu foste acessível e como foi bom a gente bater esse papo muito obrigada por ter participado com a gente eu que agradeço mais uma vez eu achei que ia ser bom mas não achei que fosse tão legal assim tão divertida né a gente ver o tempo voou né e eu acho assim Tamiris que isso é muito importante né falar nesses assuntos a gente diz que o mundo do trabalho me encanta e sempre que possível a gente tá falando sobre isso porque quanto mais isso entrar na cabeça das pessoas né modifica a vida né das pessoas dos colegas de trabalho da sociedade né eu acho que a gente tem que fazer isso né acho que é nosso papel a gente que tem um pouco mais de acesso um pouco mais de conhecimento levar essas informações tentar convencer as pessoas a agir assim né Rosana porque isso muda a vida das pessoas né uma pessoa que não se acidente que não adoeça né que não morra isso muda a vida de uma pessoa de uma família de uma comunidade eu acho que a gente tem possibilidades de ajudar pra isso acontecer então eu sou assim ó que é difícil eu venho tá porque eu acho que é muito importante ter esses espaços né fora do nosso cotidiano né porque isso aqui acaba pegando pessoas que não tem essa vivência e acho que é bem importante agradeço muito o convite que bom obrigada foi muito bom Rosana é poder voltar pra casa né com segurança eu acho que é um direito mínimo que a gente tem e acredito que nós podemos evoluir da nossa conversa hoje aqui e de todos os projetos que vocês já tiveram né eu acho assim que nós temos um caminho grande pela frente mas ele é árduo mas nós temos condições de fazer e vontade a gente tem e é isso eu acho que vamos vamos sim conseguir com o tempo lógico né resolver ou ao menos chegar o mais próximo possível de uma realidade melhorada tá amém e que bom que nós podemos trazer conteúdo informativo esclarecedor pra quem nos escuta por hoje ficamos por aqui já deu bastante conteúdo pra vocês escutarem e até o próximo fala com o jurídico e até o próximo Obrigado.